Cara, eu tô me tremendo, o caminhão passou e jogou um ferro, olha aqui ó, veio quase na cara do Jamie gente, olha isso aqui, olha o perigo Bom galera, depois do acidente aí que o ferro quase atingiu aqui ó, a cara do meu marido, ó, que o ferro entrou e a gente ficou muito assustado com isso, então já fica aí de alerta pra você que tá na estrada não deixar ferramentas soltas dentro do carro A gente mora nessa Kombi, a gente já rodou aí mais de 20 quilômetros, 25 mil, 25 mil quilômetros, fomos até Ushuaia na Argentina no fim do mundo e agora a nossa próxima temporada chega no Alasca E pra isso a gente vai precisar trocar esse vidro porque ele não tá mais seguro, não tem reparo, não tem nada, ele foi pro Beleléu Bom, e pra chegar no Alasca com segurança, a gente vai trocar o nosso para-brisa aqui na Alto Vidro Santo Isabel Porque também não pode, é contra a lei você ficar andando com o vidro assim danificado desse jeito, com um buraco E fora que tem o risco também de você tá andando e o vidro ali ficar atingindo o seu rosto e te cortar Então vamos trocar e vou mostrar pra vocês O James já tem um destino pra esse vergalhão que chama? Eu acho que é vergalhão, vai entrar pra construção da nossa casa, futura casa, nossa fixa né, que nós temos a nossa casa sobre rodas né Mas a nossa teoria é que o caminhão passou em cima, jogou né amor, e atingiu o vidro Câmera lenta É, nas imagens dá pra ver que ele tá caído assim né, porque depois que ele entrou, ele caiu assim, só que na verdade ele não entrou de baixo pra cima, ele entrou assim mesmo Assim ó, e se ele tivesse passado com força ó, eu acho que ele não tinha batido na sua areia não, acho que ele tinha batido mais na sua cara mesmo Não, eu fiz assim ó Ah, entendi na hora, entendi com susto né E uma coisa interessante falar é que assim, esse vidro é um vidro muito resistente, é um vidro original e tal E você vê o rebento que foi isso aqui Agora você imagina uma coisa, com essa força, com essa pressão, com essa ponta aqui, num capacete de uma moto É, ia ser fatal Complicado né, então assim, fiquem alerta, fiquem de olho na estrada, na rodovia, não fiquem passando por cima Sei que retirar objetos da rodovia não é muito seguro, mas fiquem de olho, pelo menos pra não passar por cima e não arremessar em outra pessoa Então, bora começar a instalar logo o vidro Fazer um check list, porque aqui nesse setor nós cuidamos dos registros de entrada e de saída dos veículos né Então nós vamos fazer um check list, ver o que que precisa ser feito, o carro, as condições de registrar isso Anotar aqui os detalhes né, do condutor, enfim, aí depois vamos recolher esse veículo pra oficina Fechou, bora pra cima Então galera, agora eles vão começar a substituir o vidro e parece que o processo é bem simples Vai sair vidro com borracha e tudo E depois vai voltar o vidro novo e a borracha antiga O processo é simples, dura em torno de 20 até 30 minutos e a gente já pode sair daqui direto pra estrada No nosso caso não vai cola nem nada, é só plug and play Então, caso que precisa colar e etc, leva até 3 horas pra poder dar uma secagem e esse poder dar a garantia certinha Que é os carros mais tradicionais né, nesses estilos assim, dependendo do vidro Esse carro tradicional mesmo é o meu, meu carro tradicional brasileiro Esse é o popular e esse é o tradicional Ah, então tá bom, tá certo Bom galerinha, esse aqui é o nosso vidro, o rapaz tá limpando aqui ó, já vem curvadinho, bonitinho, verdinho, novinho, maravilhoso Pronto pra ser instalado E o legal é que esse aqui, legal pra mim né, foi escolha própria né, eu não gosto daquela faixa azul lá em cima Que atrapalha porque a James é muito alta né Essa faixa azul aqui de dia ela é muito boa porque é praticamente um óculos Só que a noite a Kombi tem aquele velho problema da luz né, não ilumina nada Então isso aqui me atrapalha muito, eu tento dirigir assim ó Porque a James é muito alta e o banco ficou alto também E esse não vai ter, então vai ser bom Ele já descolou tudo e quando ele descolou pode ver que trincou mais ainda né Ó Agora tchau Olha que coisa mais bonita Não tem uma Kombi que ela sobe isso aqui todinho E aí você... Corujinha O vento entra aqui, o vidro descola todinho assim ó Ele é bom hein E aí então o vento é bom hein Ele é bom O próprio ar condicionado Porém as pedras voando na cara da gente E um ferro desse não ia segurar Pegava com a mão rápido Miau Deus me livre Aí ele coloca esse negocinho aqui ó Pra depois ele conseguir puxar lá dentro Vai puxando a cordinha agora ó Pra ir puxando o vidro Pronto, o nosso vidro tá no lugar Olha aqui que legal Olha é tudo limpinho Eles entregam tudo limpinho Já que tá brilhando Ai quando eu for pra estrada pegar a primeira pedra Chega pro meu coração, vai doer Mas olha que legal Vezinho Quando pegar a primeira pedra na estrada Vai doer o coração? Vou instalar um sistema lá na frente Com duas mãozinhas assim na hora que vem uma pedra Tu, tu, tu Quase não deu pra ver que tava com vidro né Entregam limpinho Ficou brilhando Galera, garantia de dois anos no serviço tá? No vidro não O vidro tem quanto tempo de garantia? Saiu na porta Saiu na porta já era Prendada Se vinha pedrada Então mais dois anos de garantia contra infiltração e etc e tal na mão de obra Inclusive foi lá falando pra ele que a gente pretende chegar no Alasco em até dois anos Então a gente vai voltar aqui e falar ó Não entrou vidro Não entrou água Não entrou água Tá de parabéns Ficou muito bem instalado Vamos lá fazer um teste A gente falava a ferro e fogo Mas vai ser a gelo e gelo né Isso Muito obrigado A gente se vê em breve Bora Bom galera Vidro finalizado Para-brisa em dia Agora deu tudo certo Vamos mostrar aqui ó Ó que lindo o nosso para-brisa Não toca no meu vidro Não toca no meu vidro E outra coisa Já choveu aqui né Já deu rolê na cidade Já pegamos chuva E não entrou água lá dentro Então tá tudo certo Tá bem vedadinho Porque o pessoal tem essa preocupação De que quando tira borracha e coloca borracha Depois ele fica com Entrando vento Ou chuva Molhando e estragando as coisas lá Perde a vedação né Perde a vedação Não o nosso ficou bem vedadinho Ficou muito bom Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Galera que compartilhou Curtiu Mandou mensagem aí Tamo junto Vamos voltar para a estrada o mais rápido possível E a gente conta com o like de vocês Se inscreve E ativa o sininho Que assim a gente garante Que nosso conteúdo vai chegar Até a telinha do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Sua televisão Onde você estiver nos assistindo Segue a gente nas redes sociais também Lá no Instagram e no TikTok E fica aí para assistir os próximos vídeos A gente vai dar uma modificada Aqui em algumas coisas na Kombi A gente vai mostrar para vocês Toda a modificação que a gente vai fazer Porque se tem uma coisa Que a gente só aprende na estrada É o que tem que mudar lá dentro Então assim você faz do seu carro Dos seus sonhos Mas quando você está na estrada Você percebe o que funciona E o que não funciona Então depois de um ano aí na estrada Rodamos muito E a gente já tem algumas coisas Para mudar ali Então a gente vai mostrar para vocês Bora fazer esse upgrade agora Valeu galera Até mais